Olá divas, tudo bem? Eu sou a Júlia do Blog Cria Diva e hoje eu vim dar uma dica super especial hoje pra vocês que é como utilizar esmalte em gel em casa. Pra quem já conhece, já ouviu falar do esmalte em gel, sabe que ele não seca, ela tem que ser feita em salão, normalmente são salões especializados que fazem as unhas em gel, não é qualquer salão que tem aqui no Brasil. A unha em gel ela tem um processo diferente, por isso que ela fica mais brilhosa que a unha normal e ela dura até 20 dias. Porém, pra isso tem que ter uma secagem especial, então só realmente salões especializados que trabalham com a unha em gel. Bom, eu comprei um esmalte importado da marca Olac Paris, que ele precisa de um aparelho especial, específico com luz UV ou luz LED pra secagem. Eu encomendei já meu aparelho, mas eu fiquei muito ansiosa pra usar esse esmalte porque ele muda de cor, então eu queria usar muito e acabei improvisando o meu próprio modo de secagem e é isso que eu vou ensinar hoje pra vocês. O meu aparelho eu encomendei, eu importei também com luz LED e aliás eu já vou avisar pra vocês, usem sempre luz LED quando vocês forem secar. Não usem a luz UV, porque a luz UV pode causar câncer de pele, é bem perigosa, então quando vocês forem a algum salão que tem esse tipo de secagem, perguntem se é a luz UV ou luz LED, tá bom? A luz LED não tem risco nenhum pra pele. Sem falar que a luz LED seca muito mais rápido do que a luz UV. Enquanto a luz UV demora até 2 minutos, 3 minutos pra secar, a luz LED demora 60 segundos nos aparelhinhos, tá bom? Vou deixar a fotinha aí pra vocês verem. Bom, enquanto o meu aparelho de secagem não chegava, eu acabei improvisando de um jeito bem brasileiro, como eu sempre falo, quem é pobre improvisa. E aí eu vou ensinar pra vocês então como se virar, como secar o esmalte em gel em casa. Não é o jeito mais fácil do mundo, mas é um jeito bem barato de fazer o sonho em gel em casa. Então vamos aprender? Uma caixinha de remédio, tá? Vocês vão pegar e vão abrir aqui numa lateral, abrir a lateral e fazer um corte aqui, ó. Tá bom? Bem fácil. E tem duas maneiras de encontrar luz LED. Uma bem fácil é no celular, qualquer celular que tem câmera com flash vai ter LED. tá bom? E, ou então, se você tem uma super lanterna em casa, como essa aqui, também pode funcionar super bem, ó. Tá vendo? Muitos LEDs. Vamos lá ligar aqui pra vocês verem. Tá? Então eu vou ensinar dos dois gentes. Bom, pro celular, é só vocês baixarem aqui um aplicativo. No meu caso, eu baixei o flashlight. É um aplicativo que ele funciona como lanterna, tão vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Mas ele tem um botãozinho aqui e vocês apertam e ele liga a lanterna do celular. Ó, tão vendo? Pra usar com o celular, então eu criei esse tipo de... pra gambiarra aqui. Então o que que eu faço? Eu coloco meu dedo aqui pra secar, depois que eu passei o esmalte e posiciono a lanterna centralizada em cima da unha. Não cansa, até que é um jeito bem fácil de fazer o seu esmalte secar. O problema é que tu precisa deixar pelo menos cinco minutos em cada unha. Então, vai lá, vai trocando e assim por diante, até secar todas as unhas de vocês. Essa aqui é mais fácil ainda, né, gente? Vocês ligam aqui e deixam ali a unha secando, apoia a lanterna em algum lugar. É bem bom porque seca várias unhas de uma vez só. Pra usar esse esmalte aqui, vocês primeiro tem que aplicar uma base na unha, lixar um pouquinho a unha pra aderir. Aplica uma base, aplica uma camada bem fina dele primeiro, seca o esmalte, depois que ele secou, aplica mais uma camada, seca de novo. E aí, por último, a base pra ele não ficar poroso, tá? Que ele fica um pouquinho pegajoso ainda. Então a base, uma base comum em color pra ele ficar lisinho. Muito bem, agora vem o momento que todo mundo tava aguardando o teste pra mudar de cor de esmalte. Vamos fazer então? Bom, o esmalte fica vermelho, esse que eu comprei, ele fica vermelho e rosa. Vermelho quando a mão tá fria e rosinha quando tá quente. Então minha mão está fria. Eu tô com dois copos aqui, um de água quente e um de água fria. Então eu vou mostrar rapidamente pra vocês como que ele muda de cor. Vamos lá, então vamos mergulhar na água quente. Ó, vocês viram que é imediato, né? Olha só, ficou rosinha, quase transparente, né? E agora eu vou mergulhar na água fria. Olha, e papi. E é isso, gente, esmalte que muda de cor. E aí, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem e dêem um like, compartilhem no Facebook, nas redes e assinem meu canal que tá começando. E aproveitem e deixem dicas aqui nos comentários do que vocês gostariam que eu gravasse aqui no canal, tá bom? Acompanhe meu blog CriaDiva, que sempre tem bastante dica e look lá pra vocês. E é isso, gente. Um beijão bem grande. Tchau, divas!